O Alto da Paixão marca a Semana Santa e na entrevista de hoje você confere os detalhes dos autos que acontecem aqui em Ouro Preto. A Semana Santa já está chegando e junto dela uma das tradições mais bonitas, o Alto da Paixão. E é sobre isso que eu converso agora com o Rodrigo Paiva Salles, que ele é responsável pelo elenco do Alto. Rodrigo, fala pra gente assim, como que será esse Alto da Paixão? Esse Alto é realizado pela Pastoral da Juventude, é um projeto da Pastoral que se chama Evangelizando com Arte, que aí a gente reúne os jovens da comunidade, as crianças para poder passar a mensagem do verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Cristo, que Cristo venceu a morte e a gente procura passar essa mensagem para todos de nossa comunidade. E quando que vai acontecer os autos? Os autos irão acontecer no dia 24, às 20 horas, nas escadarias do Carmo, e no dia 31, às 19 horas, aqui na escadaria da Matriz de Santa Efigênia. Então convida as pessoas para poderem prestigiar o auto? Eu venho aqui convidar todas as pessoas de nossa comunidade para vir prestigiar os nossos jovens, as nossas crianças, que a gente vai passar uma mensagem sobre o verdadeiro espírito da Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Então aqui já deixo o meu convite a todos vocês. Episódio 2 Obrigado.